Eu queria você, claro, avaliar, né, esse empate e um diagnóstico de momento, né, o que é que você já conseguiu diagnosticar desse volume de jogo que o Galo teve, as 26 finalizações contra 5 do Red Bull Bragantino e a justificativa, né, pra esse empate com apenas um gol diante de tantas finalizações, tanto volume que o Galo teve. Bem, é um jogo, eu acho que bastante movimentado, o Bragantino começou, o Red Bull Bragantino começou o jogo com uma intensidade muito grande que naturalmente a gente entendia que ela não ia perdurar durante o jogo todo, né, é uma equipe que no meio da semana não teve jogo, diferentemente de você que teve isso, então, às vezes, isso faz a diferença até na própria estratégia do adversário. Mas, na sequência do jogo, tirando aí os 10, 15 minutos, onde a gente fez até um alto gol, né, nós tomamos conta do jogo, tivemos o controle quase que absoluto da partida, não é fácil, não é fácil, eu acho raro, raríssimo, uma equipe vir aqui jogar contra o Red Bull, que é uma equipe muito bem orientada, muito bem treinada e você finalizar 26 vezes ao arco, 26 vezes. São números que dificilmente você faz em casa e nós tivemos essas finalizações todas e não foram finalizações a esmo, né, foram finalizações que levaram muito perigo ao adversário, com grandes defesas, passando perto, uma sequência grande de pressão no adversário com 17 escanteios, né, 17 escanteios, eles marcam muito bem, a posse de bola nossa foi praticamente dobro do adversário. Então, os números do jogo, eles te dão uma esfera de que você pode ficar brabo hoje só com uma coisa, é com o resultado. O demais, você tem que sentir muito orgulho no que esses jogadores representaram, no que eles fizeram dentro do campo do jogo, na imposição que eles tiveram em todos os sentidos, dentro de um desgaste que eles vêm no domingo e quarta, domingo e quarta, queríamos de todo jeito e vocês viram ganhar essa partida e lutamos até o último minuto incessantemente em busca da vitória, que poderia ter acontecido naturalmente pra nós, mas não ocorreu. Como esse é um campeonato de regularidade, um campeonato de pontos corridos, você não vai ganhar sempre. Então, a gente tem que tirar lições desse resultado, mas ficar muito satisfeito com o rendimento que o Atlético jogou hoje, era digno de vitória, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, não veio e somou-se um ponto. Nesse campeonato é assim, quando você não faz uma viagem e não consegue dovar os três, você leva um que ele, encorpado a essa sequência de vitórias que a gente tinha, ele não se torna um mau resultado. Ô, Cuca, boa noite, Igor, da 98FM. Ainda em cima dessa questão, dessa supremacia absoluta do Atlético nesse jogo de hoje, e nas duas últimas partidas contra o Fluminense também, foi tema de resposta sua do volume de finalizações, do volume de escanteios hoje em especial, mas faltou aquele capricho na finalização, aquele refinamento. Esses próximos dias aí, sem jogos, além do descanso, dá também pra dar uma trabalhada nesse refinamento, pra chegar nessa sequência, nessa reta final, não ter tanta finalização, tanto escanteio, mas sem nenhum risco, assim, pro adversário. Não, mas não é assim, né? Se dependesse de mim, você pode ter certeza que seria assim. Eu ia ganhar todo o jogo tranquilo, fazer bem pro meu coraçãozinho, não ia sofrer como eu sofro na beira do campo, porque o jogo, são duas equipes que se preparam, não é uma só. E dentro do jogo, na preparação, você ter 17 escanteios, quer dizer que você teve 17 vezes próximo do arco, e por uma questão ou outra, gerou-se um escanteio. Desse escanteio, você tem um adversário que marca bem. Você vê a bola do Hulk, que aos 46 ele cabeceou dentro da área pequena, se ela entra, nós estamos todos aqui agora eufóricos, e não é por uma bola que não entrou, que a gente tem que fazer diferença. Nem o céu, nem o inferno, a gente tem que ter o pé no chão. Trabalhar entre descanso, quem tem que trabalhar mais, quem tem que trabalhar menos, a parte técnica, lógico que a gente vai trabalhar, e a finalização é a parte técnica, e melhorar um pouco mais o entrosamento, né, que a gente também pode fazer isso. Hoje, ressaltar o espírito da equipe toda, os que entraram, entraram muito bem, deram dinâmica, nós fomos jogando a equipe dentro do possível, cada vez mais pra frente, e nunca perdendo a organização, porque jogávamos contra um adversário muito rápido também. Então, lamentar somente o resultado, que é o principal no jogo. Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você comentasse da estreia com o gol do Diego Costa, um jogador que vem com muita expectativa no torcedor, muito tempo sem jogar, e a gente já viu o Hulk, né, junto com ele, saindo um pouco daquela função que ele vinha se destacando mais, fazendo os gols, pra uma função que ele já é acostumado a jogar também. Como que vai funcionar essa história aí com o Diego Costa e o Hulk, pra ajeitar um jeito do Hulk jogar bem também, Cúbio? Sim. Valeu a pena nós termos trazido o Diego, mesmo que prematuramente, porque a gente entendia que esse tipo de jogo podia pedir esse tipo de jogador. E ele foi fundamental pra esse empate, na finalização precisa que ele teve. Mas eu vou falar pro seu, o Savarino jogou bem, o Vargas jogou bem, o Keno entrou bem, entrou melhor que nas outras vezes, o Zonatan entrou bem, o Guga entrou bem, o Sacha entrou muito bem. Então a gente não pode hoje pensar que jeito que eu vou fazer pra jogar esses dois. Nós temos todos esses jogadores com potencial pra ser explorado, né? Então eu vou pensar em todos eles da melhor forma e agora nesses 15 dias condicionar. Quem tem que condicionar, como é o caso do Keno, como é o caso do Diego Costa, eles e outros também dão uma trabalhada ainda maior do que os outros. Pra eles, praticamente não tem folga. Fala, Cuca. Boa noite. Marcos Boteiro, Rádio da Massa Atleticana. Pegando o finzinho aí da sua resposta, esse ato que o Atlético terá pela frente, o próximo jogo só, dia 12, contra o Fortaleza, foi até tema, né, da sua coletiva passada, você citando a parte até de destreinar a equipe. A equipe perdeu um pouco de entrosamento. São duas situações, Cuca. Você terá aí sete jogadores disputando as eliminatórias, ou seja, eles estarão nesse ritmo de jogos, mas tem aquela situação também que eles ficam de fora das preparações, de todas as atividades na cidade do Galo. Preocupa você essa relação dos jogadores fora, mas também te deixa tranquilo eles disputarem as eliminatórias? Sim, você falou um tema muito importante, porque você não consegue treinar o time tendo sete jogadores convocados. Então, você vai treinar o grupo. E os treinos, eles não são só treinos táticos, são treinos técnicos, treinos físicos, é importante a gente executar, né? Dá pra gente trabalhar todos os pormenores, né? A finalização, dá pra trabalhar a parte técnica, um refinamento que tenha que ter um pouquinho maior na parte individual. Tudo isso vai ser feito agora nesse tempo, né? Não somos só nós que vamos parar, são algumas equipes, e vamos ver se a gente aproveita bem essa parada pra encher o tanque. É verdade que quem vai estar na seleção não vai ter esse repouso, esse refresco. Eles voltam dentro dessa sequência que tá sendo, e é muito grande, eu tava fazendo a conta, gente. O campeonato, o ano começou pra nós dia 28 de fevereiro. Ele encerra-se dia 5 de dezembro. São 275, 277 dias. A gente tá fazendo um cálculo aí aproximado de 75 a 80 jogos. Então, se você pegar 75, dividir por 275 dias, dividir por 75 jogos, vai dar 3,4 ou alguma coisa, jogo de intensidade, correndo 10 quilômetros. O cara pode falar, mas eu corro 10 quilômetros por dia. Sim, você corre 10 quilômetros por dia. Mas pensa você correndo, disputando o espaço, trombando, pulando, caindo, levantando, mudando de direção, mudando a velocidade, dando pique de 10, de 20, alta velocidade, alta intensidade durante um jogo inteiro, como é que o cara vai aguentar um repouso de 70 e poucos jogos? Por isso que eu não me preocupo hoje. Ah, como que vai fazer pra jogar o Diego Costa e o Hulk? Eles vão jogar um dia junto, um dia na ponta, um dia de meia, um dia joga um, e assim a gente vai ter os dois junto com os outros 20 e tanto que a gente tem até o final, com um desgaste físico menor e um índice de lesão menor devido a esses cuidados aí também.